Vamos voltar a falar do drama cruzeirense que não acaba, que é da escolha do técnico, tá esperando a final do Carioca, não tá? Daqui a pouco a gente vai saber o que a galera está votando hoje, mais uma vez, em mais uma enquete. É o seguinte, drama se o David continuasse, entendeu? Agora já tá tranquilo. É uma situação que tem que ser resolvida, claro, né? Não é fácil no momento, mas o drama se o David continuasse. Muito bem. Então a América, só um minutinho, Léo, fez um favor pra vocês, né? Ganhar de vocês. Porque ele roubou o David, mais uma vez, o América ajudando o futebol mineiro. O time maravilhoso. Mas foi levar por esse lado, sim, né? Isso é intrigante, realmente, Torejinho, porque se o David tivesse classificado o Cruzeiro para a final, ele não cairia. Mas as críticas continuariam. É lógico. Eu mesmo sempre falei, venceu, mas não convenceu. Então o futebol é realmente danado, né? Vamos ver, então, a reformulação, Celeste. O capitão está preocupado. E não dá pra entrar no Campeonato Brasileiro só pra cumprir tabela, só pra fazer os 45 pontos. Antes de se preocupar com tabela, o Cruzeiro precisa pensar em outros números, principalmente nesses daqui, ó, do calendário. 20 de junho abre a janela de retorno. Até o dia 20 de junho a gente tenta suprir as nossas carências com jogadores nacionais, né? A gente vai procurar alguma oportunidade de negócio nacional. Após 20 de junho, aí a gente pode ser mais agressivo na questão de repatriar algum jogador. Mas as notícias são bem mais rápidas do que os dias de espera pela abertura da janela de transferência. No calendário das especulações, já tem nomes como o do Meia Diego, que está no futebol turco e também do argentino Teves, do Boca Júnior. E lidar com números também pode representar subtração. Pode ser que alguns jogadores deixem o elenco cruzeirense. Para mim está sendo uma novidade, uma novidade essa transformação toda. Mas eu acho que a direção do clube vai fazer de tudo para deixar a gente tranquilo, trabalhar tranquilo e seguir em frente no ano todo aí para que a gente possa chegar a um nível de excelência e poder ganhar títulos. De olho no calendário, enquanto as notícias não se confirmam, o torcedor cruzeirense vai contando os dias para saber o que é real em tudo isso que tem sido falado. A gente não vai falar de, como eu disse, de treinador, de jogador, a gente também não fala de nomes. É até impossível, né? Você fazer por questões de janela. Bom, vamos dividir essa fala do Bruno Vicentinho, vice-futebol do Cruzeiro, em duas que ele fala sobre a janela e tudo mais. Por enquanto, vai contratar, vai solucionar com peças nacionais. E elas já começaram a aparecer, ou pelo menos a ser negociadas. Vamos ver aqui então os dois primeiros que estão chegando, ou que vão chegar, né? Depois dos exames médicos vão ser confirmados como... Justamente, né? Robinho e Lucas. É o meio que a gente precisava, né? Por exemplo, precisava de ter um jogador nessa situação. E o Lucas, né? Na lateral. Eu acho que para o Cruzeiro foi uma excelente troca. Eu só não entendi muito bem, porque assim, o Fabiano, a gente sabe até da limitação dele, mas é um jogador muito responsável e de muito comprometimento. Por que ele não ofereceu o Mike? Já não sei. Mas, essa troca para o Cruzeiro foi boa. Esse gol do Robinho aí foi demais, né? A gente tem que ver o Rogério Senna, né? Ele consagrou ele. É, nesse Angu aí tem caroço, Leopoldo. Porque o Palmeiras trocou dois ótimos jogadores por dois jogadores muito questionados. É verdade. Eu não sei. O Fabrício, principalmente. É, eu não entendi essa troca pelo lado do Palmeiras, não. Outra situação que está causando aí, né? Um mistério, o Vibrantia, é que o Marcelo Oliveira, quando veio para o Cruzeiro, indicou o Robinho, né? No Curitiba. E o Alexandre Márcio levou o Robinho para o Palmeiras. É. O diretor de futebol que já havia saído da toca da Raposa. Enfim. É, a gente vai ver o porquê mais à frente, né, Léo? Nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Fabiano e Fabrício, então, para você, se realmente forem, né, depois de acertar da troca por empréstimo após os exames médicos, foram duas saídas... Duas saídas tranquilas, né? Que não vai fazer, como se diz, com todo respeito, não vai fazer falta. Essa é a grande verdade. Agora, só que o Cuca também já está pedindo mais um jogador do Cruzeiro. Quem? Que é o Arrascaeta. Ah, deixa levar. Não, está pedindo o Arrascaeta. O meu sonho é ter ali no meio, ali, Lucas, Lucas Romero, Robinho e Ariel Cabral. Sonho meu! Vai ser bom demais essa trinca aí. Sonho meu! Não é sonho, não. Sonho, está sonho. Na realidade, Lucas Romero e Ariel Cabral também, então só falta o Robinho. Então, vou ajudar o Cruzeiro. Pô, tanto garoto bom na base, vocês ficam contratando esse bando de gente... Gente experiente, gente experiente.